O americano, é olho por olho, dedo por dedo, vocês ouviram falar de uma nova BMW que foi anunciada aí na Europa, Estados Unidos, chamada de R12? Será que essa moto vem, né, em resposta também ao lançamento da Harley Davidson de motos que invadem o nicho da BMW, como por exemplo a Panamérica? Isso eu não sei, mas eu quero contar um pouquinho dessa história pra vocês, dessa moto que possivelmente será uma moto da BMW na faixa aí das 1.200, 1.100 e poucos cilindradas, tá? Vamos falar um pouquinho sobre isso? O americano, antes de partir pro vídeo, dá uma entradinha lá no soumaiscustom.com.br, você adquire uma cota de membro por um ano aqui do canal e você participa gratuitamente do sorteio dessas duas motos aqui, ó, a Dragstar 650 e a Savage 650, duas motos lindas, maravilhosas, que você vai concorrer aqui no canal, uma moto dessas pode ser sua. Ô, americano, obviamente um sonho de consumo muito grande seria essa BMW, que é uma marca bem estabelecida aqui no Brasil, resolvesse trazer moto custo, né, porque tem. E tem novidade chegando aí, mas antes de falar disso aí, dá uma olhadinha na sua inscrição, cara, 60% das pessoas que são amigas do canal, que não estão inscritas, então se inscreve, ativa o sininho pra receber notificação de todos os vídeos. Se você puder ajudar o canal, cara, se torne membro por 5 reais ao mês, talvez não faça diferença pra você, pra mim é fundamental pra manter esse conteúdo aqui todos os dias. Pode ser via YouTube ou via apoia.se, apoia.se, barra soumaiscustom, você se torna membro aqui do canal. Fala, americano, se liga nesse super evento de motos no sul de Minas Gerais, cara, na cidade de Caxambu, entre os dias 9 e 11 de setembro. Cola lá, cara, você é meu convidado. Shows com bandas de rock, praça de alimentação, passeio de moto, uma programação completa pra você e pra sua família. Dá uma colada lá, tô te esperando. Ô, americano, que história é essa? Vamos por parte, gente. Isso foi falado há um tempão atrás sobre essa moto CR12, que seria uma derivação das motos da BMW AR18, né? Que são 4 modelos de motos, 2 custom e 2 tooling, tá? E agora, mais recentemente, a manchete daqui do Cycle World americano fala o seguinte. BMW R12, ou BMW R12, né? Cruiser Expected. BMW R12 Custom, ou Cruiser Esperada, né? E fala o seguinte, que o novo registro mostra aqui uma BMW menor, de 1.200 cilindrados, tá no subtítulo ali, é um modelo Custom, tá? Por que que as revistas americanas apenas noticiaram sobre essa moto agora? Porque agora que ela foi registrada, tá? A patente dessa moto foi registrada lá nos Estados Unidos e também no continente europeu. Não é essa moto que tá aparecendo na imagem, pessoal. Essa moto aqui é uma moto chamada de BMW. Você pode ver que ela tem um aspecto mais velho, né? Então, não, essa moto espera-se que ela seja baseada nas R18, que já estão sendo comercializadas na Europa e nos Estados Unidos há muito tempo e não vieram para o Brasil, né? Porque o Brasil é sempre o patinho feio dessa história toda. Mas vamos lá, essa moto aí, a antiga, ela foi comercializada pela BMW e eles ilustraram a reportagem com essa moto exatamente para mostrar a motorização, que seria um motor de 1.250 cilindradas, aliás, de 1.200 cilindradas. Essa seria uma BMW R1200 cilindrada, que foi produzida entre os anos de 1997 e encerrou a produção dessa moto em 2004. E aí o seguinte, a reportagem ainda fala o seguinte, que a principal motivação da BMW para investir nesse tipo de moto, tendo em vista que ela acabou de lançar, né, no último ano aí, a R18, é exatamente investir em uma moto custo com peso menor. O que nós estamos vendo, na realidade, pessoal, mundo afora, é que as pessoas estão optando por moto custo, aí cai aquela retórica que o brasileiro não gosta de custo, né, uma tendência mundial, mas estão optando mais ainda por motos custo que sejam mais leves. Então a gente está vendo um sucesso gigantesco de moto custo no continente europeu, no continente americano, principalmente impulsionado pelas motos custo chinesas, né, são N marcas na China. Que estão alcançando esses países de primeiro mundo com motos de excelente qualidade, né, com peso reduzido e provavelmente a BMW foi muito impulsionada pelo lançamento nos Estados Unidos de duas motos que tem agradado o público americano. Que seria a India Scout, né, ou as motos da família Scout, né, e também as motos da família Sportster, as novas Sportster S, que tem um motor de 1250 e a última agora é a Sportster Knightster, que acabou de ser revelada pela Harley Davidson, que tem um motor de 975 cilindradas e já tem fila para comprar essa moto. Baseado, então, nisso aí, provavelmente a Harley Davidson, desculpa, a BMW bateu o martelo nessa R12, que vai ser uma derivação de uma moto custom da R18, estou colocando na tela para você aqui três modelos da R18, então provavelmente vai ser uma versão um pouco mais reduzida e obviamente um pouco mais barata, né. Então não falta opção para motorizar essa moto, a revista, ela traz aí pelo menos duas opções de motor, que seria um motor refrigerado a água, né, de 1254 cilindradas, provavelmente, né, que está dentro aí de motos como por exemplo, aliás, que já foi usado em motos como por exemplo, a moto da BMW chamada de R9T, tá, então provavelmente pode ser esse motor, como também pode ser algum motor que é utilizada na GS, né, como o R1200C, né, que é o motor mais antigo, mas provavelmente será um desses motores, ou talvez também ela desenvolverá um motor novo, né, não se sabe isso ainda, só se tem o registro de patente dessa motoca nova e espera-se que ela entre em produção em breve. Esse nome R12, ele não é novo para o BMW, tá, ele já foi usado lá no ano de 1935, é uma moto que foi preparada para a guerra, né, mas naquela época a denominação do nome R12, né, ele não era indicativo de tamanho do motor, tendo em vista que a moto utilizava um motor de 745 centímetros cúbicos e foi extensivamente utilizado na Segunda Guerra Mundial. Então, americano, nós esperamos que essa moto seja lançada em breve, né, e profundamente esperamos que mesmo que seja num preço alto, que a BMW olhe para o Brasil e traga essas motos da família R, né, cara, a R18 com quatro modelos de moto, a R12 que será lançada agora, certamente tem mercado para esse tipo de motocicleta no Brasil, tem um público esperando sedento por motos custom que não sejam simplesmente da Harley Davidson e a única moto custom de média cilindrada da Kawasaki, né, esperamos, com certeza, né, é um mercado bastante promissor, só falta mesmo se os montadores começarem a olhar para o Brasil como o país continental importante que é. Beleza, americano? Se inscreve no canal, se torne membro, ajuda a gente a manter esse conteúdo. Daqui a pouco eu volto. Tchau, tchau.